Eu era como você. Eu ia para o trabalho. Tomava o meu café. Pegava o ônibus. Vivia como você. Mas de alguma forma, esse não era o meu lugar. Então eu decidi. Eu preciso estar no lugar certo. Eu preciso estar no lugar certo. Eu preciso estar no lugar certo. A CIDADE NO BRASIL